sete coisas que não te contaram sobre a lei da semeadura. Sete coisas pra você entender porque talvez você planta e não colhe. E o que que tem a ver a lei da semeadura com empreendedorismo? É sobre esses assuntos que vamos tratar nesse vídeo de hoje. Então vamos lá. Quem nunca ouviu falar da lei da semeadura, né? Você planta, você colhe. Isso tá até na Bíblia. E aí a questão é, tem pessoas que plantam e falam, mas não colho. Isso não funciona pra mim, né? Quem nunca pensou por isso? Por que que funciona pras outras pessoas, né? As pessoas fazem dar certo e eu faço não dar certo. Quem nunca pensou isso? Em algum momento, certamente, toda pessoa pensa algo do tipo. E aí vem aonde a gente precisa analisar sobre essa lei, né? Claro, se você planta maçã, você vai colher maçã. Isso é óbvio, né? Agora, por que que muitos plantam e não colhem? Aí, pra entrar nesse assunto, nós precisamos entender um pouquinho, assim, de forma grosseira até, não precisa ser especialista sobre plantação. Primeiro ponto de que precisa ter conhecimento, conhecimento sobre o que que você tá plantando. Primeira coisa, você sabe o que você tá plantando? O que você tá plantando faz sentido e tá congruente com o que você pretende colher? Porque se não, não adianta, senão vai cair nessa situação. Você vai, olha, tô plantando cana e tô colhendo arroz? Não faz sentido. Aí, você gera frustração e você acha que não tá dando certo, porque você tá plantando cana e tá aparecendo cana. É, mas se tá plantando cana, vai ter cana, né? Então, parece brincadeira esse assunto, mas é muito sério, tem muitas pessoas errando nisso, certo? Então, você precisa conhecer o que você tá plantando, primeiro ponto. Depois, você precisa conhecer, né, no nível de que solo é apropriado pra esse tipo de semente, esse tipo de plantação que eu quero fazer. Depois, eu preciso entender sobre irrigação deste item que eu estou plantando. Eu preciso entender sobre tempo de colheita e coisas do tipo, certo? Então, olha só o tanto de coisa antes de você esperar colher alguma coisa. Você precisa entender isso. Então, analise se você tá plantando o que você realmente pretende colher, porque talvez você tá colhendo e tá esperando outra coisa, sendo que você não plantou, certo? E no empreendedorismo, o que que isso tem a ver? Tudo a ver, tudo a ver. Você tem que realinhar, avaliar, se autoavaliar, o que que você está plantando no seu negócio, pra você ter o resultado que você gostaria de ter, porque que dá certo pra uns e não dá certo pra outros, tem algum erro na plantação, porque se você plantar de forma adequada, você certamente vai colher. Agora, talvez falta você conhecimento, talvez tá faltando a questão de entender que pra colher esse tipo de planta que você tá plantando, vai demorar um certo tempo e você tá esperando que vai ser em três meses, mas não, esse tipo de coisa que você tá plantando aí vai dar daqui a um ano, o fruto, entende? Então, é importante entender isso, assim como também entender sobre o solo, você tem que preparar o solo. Então, vamos lá, aí vem a ação, depois que você tem o conhecimento, o conhecimento não é prático, o conhecimento vai simplesmente te dar uma base pra você ir pra ação. Então, o segundo passo é você ir pra ação e saber sobre preparar o solo. Pra aquele tipo de coisa que você tá plantando, você precisa saber qual é o solo apropriado. Então, precisa analisar como que tá antes de você colocar ali a semente, antes de você colocar ali o que vai ser plantado, entende? Então, é importante você preparar o solo, conhecer o solo e preparar ele, pra somente, então, você colocar ali a semente e a partir de então, você vai agora começar o processo de irrigação, que aí é o terceiro passo. Você precisa irrigar, irrigar. Aparentemente, você tá fazendo, fazendo, não veio fruto nenhum. Será que tá certo isso mesmo? O que que tá acontecendo? Tô irrigando todo dia, mas não aparece nada aqui. Talvez tá criando raiz. Tem um tempo desse processo até ela despontar pra fora da terra e você começar a ver algum resultado. Mas enquanto não tem resultado, você tem que continuar. Você tem que continuar, certo? E não é toda semente, não é tudo que você planta que nasce. Não é. Tem aqueles que não vão nascer e tá tudo bem. Por isso que você não pode plantar só uma semente. Você tem que ter uma variedade e plantar numa quantidade. Certa vez, eu peguei pra plantar, né, coentro. E ali veio um saquinho cheio de semente. Eu falei, mas eu preciso só de três, quatro. Mas aí atrás estava orientando, você não pode plantar só três, quatro. Se você quer três, quatro, você tem que plantar mais, porque vão ter aqueles que não vão nascer, tem aqueles que vão realmente germinar, se despontar, mas não vão desenvolver e por aí vai. Então é importante conhecer isso e trazer isso pra lição de empreendedorismo, para o seu negócio. Você precisa entender que não é uma ação que você faz que vai te trazer o resultado. Não é você ter feito ação e ter resultado no dia seguinte. E não é aquele resultado que gerou, quer dizer que é aquilo que vai te levar pra frente. Talvez aquilo ali vai, não vai vingar. Então você precisa plantar mais. você precisa conhecer mais. Você precisa cuidar ali da irrigação pra que aquilo realmente se desponte, né? Que aquilo ali continue crescendo. Não é só o colocou lá e tchau. Você precisa realmente estar cuidando, certo? Quarto passo é o tempo. É você conhecer, né? E saber esperar o tempo. Saber esperar o tempo. E tempo de cada tipo de plantação é um, né? Não é, exemplo, o tempo que uma manga tem pra você plantar e ela dá a manga é um. O tempo que você tem pra colocar ali, fazer uma plantação ali, sei lá, de morango e colher é outro. Então você tem que saber entender isso pra você não comparar uma coisa com a outra que não tem nada a ver. e muitas vezes, se você for fazer de forma natural, não tem como antecipar esse processo, certo? Então tem que respeitar, conhecer e respeitar o tempo. Quinto ponto, você tem que ter cuidado pra proteger aquilo ali. Vou dar um outro exemplo. Tem uma vez que eu plantei manga, um pé de manga no meu quintal, começou a crescer, porém, como não tinha nenhuma proteção, certo dia cheguei lá, a minha cachorra tinha comido um pezinho de manga que tava nascendo. Então perceba, tem que preparar, tem que fazer irrigação, tem que cuidar disso, tem que respeitar o tempo, mas você também tem que proteger pra que ninguém venha e roube ou mate o que você plantou. Então isso tudo tô fazendo, falando aqui, vai pensando no seu negócio, vai trazendo isso aqui pra uma realidade empreendedora, vai pensando aí, já já a gente comenta mais. Sexto ponto, você precisa, né, chegar a época de dar os frutos, você tem que colher, saber a hora certa de colher. Você não pode esperar passar demais e nem colher antes do tempo que tá verde demais e pode, né, não ficar no ponto. Então você tem que saber a hora certa de colher. Não basta ver o fruto e já ir lá e pegar, você tem que saber a hora certa de ir lá e pegar, certo? Então precisa também saber e conhecer o momento certo de fazer a colheita. Então não é porque tem resultado que você vai já pegar, você precisa ter o tempo certo pra esperar e colher esses frutos. E o sétimo ponto é o armazenamento e distribuição. Depois que você colheu isso, você tem que saber como que você vai armazenar isso, pra não estragar. Qual é o tempo de armazenamento? Qual é a forma de armazenamento? E depois como que eu vou distribuir isso? Isso tudo envolve você ter resultado com a lei da semeadura. Você plantar e colher. As pessoas param só nisso daí, mas não entram nesses pormenores e é por isso que tem tantas pessoas que plantam, plantam, plantam e falam que não tem resultado. Tem resultado, só não é o resultado talvez que ela tava esperando. Por quê? Porque não teve atenção ao processo. Então quando você tem um negócio, você também precisa entender o processo do seu negócio. Você precisa entender qual o tempo de maturidade, qual o tempo pra ter um retorno sobre o negócio, o que que você precisa fazer pra ter o retorno no seu negócio. Saber, né, delegar pessoas ali pra cuidar do seu negócio, porque você também não consegue, você tem uma plantação gigante, você não vai dar conta sozinho, você precisa de trabalhadores, pessoas te auxiliando nesse processo, pessoas que entendam sobre esse processo, entende? e também você tem que saber a hora certa de colher, não é porque teve um resultado, teve um lucro, que agora você já vai embolsar esse lucro. Você precisa saber que você precisa reinvestir. Na mesma coisa na plantação, você não pode pegar todas as sementes e comer todos os frutos e comer. Você precisa reinvestir ali pra que aquilo ali continue gerando frutos, continue sendo produtivo e crescente. Não somente produtivo, mas que ele cresça pra te gerar mais resultado. Então você não pode colher todos os, né, todos os seus frutos e ficar pra você. Você precisa distribuir, você precisa replantar, você precisa saber desse processo pra que você tenha sucesso em plantar e colher. Bom, aqui eu quis despertar pra esse assunto, que é um assunto que é muito falado, mas as pessoas não se atentam nesse detalhe e tem pessoas que talvez não acreditam na lei da semeadura porque não conhecem esses detalhes ou não pararam pra pensar nisso. Até porque não precisa ser especialista. Até porque se for, se você é um especialista, você vai falar muitos outros processos até que eu não comentei aqui, né? Com certeza. Então, deixa aqui nos comentários que insight você teve, que chave virou pra você ao ver esse vídeo. Lembre de pessoas que talvez precisam ouvir isso, né? E encaminhe esse vídeo. Lembre de deixar aqui o seu curtir. Isso é importante aqui pro canal e pra gente entender se tá fazendo sentido pra você. Então, te aguardo no próximo vídeo. Até mais!